Você já sabe que aqui no BG, quando a população chama, a gente vai. Mas aonde quer que seja, hoje mesmo eu fui até o bairro Bras Madeira, região norte de Cascavel, pra acompanhar as reclamações do seu Luiz. Fala aí, seu Luiz, quais são os problemas que o senhor tá enfrentando por aí? Hoje eu vim até o bairro Bras Madeira, região norte de Cascavel, pra conversar com o seu Luiz. Ele que era de Maringá, se mudou pra cá e há um ano mora nessa região e tem algumas reclamações pra fazer, né, seu Luiz? Qual é o problema? Começando pelo ponto onde nós estamos, a Avenida Piquiri, famosa aqui na cidade, por ter problemas de infraestrutura. Tá atrapalhando aí no fluxo pro senhor? Sim, o nosso parte aqui, nós estamos aqui na Piquiri, na perto da igreja aqui, essa parte aqui, quando vem as carretas, elas não conseguem virar lá pro Ceasa, porque a faixa branca ali, os carros do trânsito atrapalham a carreta virar. Então, se recuasse um pouquinho essa faixa branca de parada, já a carreta conseguia fazer o balão. Já ajudaria, porque quando atrapalha o caminhão, o ônibus não pode descer e trava o trânsito. Quais são os problemas que o senhor geralmente vê aqui no dia a dia? Nesse dia a dia, é muito importante isso aqui, porque a gente perde mais de 20 minutos pra resolver isso aí, quando trava tudo, certo? Então, e também a outra parte interessante pra nós, esse Nordeste, quando vem do centro, ele morre aqui no terminal. Só que todo mundo desce e tem que pegar o Tarumã ou Interlagos ou Meriço. Demora muito lá pro senhor pegar teu ônibus pra ir pra cá? Demora uma hora, tem dia, tem dia, final de semana demora mais ainda. As sugestões do senhor são pra melhorias dessas situações que tem incomodado? Pra todo mundo, porque a gente fica sentado aqui meia hora, sem fazer nada, e quando pega o Tarumã, nós não pagamos. Então, se a empresa modificasse a logística dela, ajudaria todo mundo, porque não chegaria mais cedo em casa. Além disso, morando aqui há um ano no bairro, o que mais o senhor percebe que poderia melhorar nessa região? Nessa parte, aqui uns quebra-mola, aqui nessa parte de baixo que vem da Piquiri, como que tem asfalto lá, então o pessoal não tá pegando mais aqui a principal por causa do movimento. Então, os motoqueiros estão cortando por dentro aqui em alta velocidade. E isso aí, já está entrando pra todo mundo. Nós já levantamos barreiras de terra na frente ali, de quebra-mola, mas não resolve. Já comunicamos a CETRAN também. Então, ali se colocassem os quebra-mola pros motoqueiros diminuírem a velocidade, naquelas casas ali perto da onde tem bastante criança, já ajudaria a nossa também. E aqui a calçada nossa, nessa linha que vai o ônibus do Tarumã, ele vai e volta pela mesma rua. E o carro fica estacionado, o pessoal que sai da creche não tem como andar, porque não tem calçada. Tá certo, senhor Luiz. Muito obrigada, viu, pela ajuda do senhor. Lembrando o seguinte, então, reforçando pra você de casa, que vê agora imagens da rua Piquiri. A solicitação do senhor Luiz é que essa faixa aí, que fica determinando a parada dos veículos, seja alterada, que ela recue um pouquinho pra facilitar nesse trânsito aí, até porque o semáforo aqui de três tempos é demorado, a gente tem uma reclamação constante por parte dos condutores que passam por essa região. Além disso, nas transversais, as ruas menores que ficam dentro do bairro, o senhor Luiz quer quebra-mola. Afinal, os motociclistas não têm utilizado a Piquiri, têm optado por essas outras ruas alternativas, e aí o excesso de velocidade tem preocupado esses moradores da região. Também mudança aí, também aí no transporte coletivo. Essa solicitação do senhor Luiz é pra que demore menos pra esperar o ônibus Tarumã aí, de acordo com ele, que é usuário aí dessa linha, demora de 30 minutos até uma hora, muitas vezes, pra chegar. Solistações, então, desse morador, que chegou há pouco tempo aqui no Bras Madeira, mas quer uma melhora pra toda a comunidade.